O comunista exposto, W. Cleon Skulsen, capítulo 9, primeira parte. Os ataques comunistas ao mundo, livre, durante ou pós-guerra. O plano de Stalin para a expansão do comunismo após a guerra envolveu três técnicas. A criação de governos fantoches pro-comunistas em território ocupado. A conquista militar de novos territórios por exércitos de países satélites. E o aumento na infiltração em países livres por organizações de espionagem e propaganda soviéticas. Neste capítulo, tentaremos explicar o sucesso fenomenal desses três programas. Nossa explicação deve fornecer as respostas a estas perguntas. Por que Harry Hopkins fez uma viagem especial a Moscou poucos meses antes de morrer? Como o mundo livre perdeu 100 milhões de pessoas para a cortina de ferro como resultado da estratégia soviética? Como o mundo livre perdeu 450 milhões de pessoas pela conquista da China? Que o relatório Wedemeyer revelou. Você acha que o ataque à Coreia do Sul pode ter sido encorajado por erros diplomáticos? Que significado você dá à declaração surpreendente de Owen Letmore, feita em 1949? Temos de permitir que a Coreia do Sul caia, mas sem deixar parecer que foi empurrada por nós. Qual foi o movimento decisivo na Guerra da Coreia que deu forças à ONU para sua primeira vantagem militar? Após o cessar-fogo coreano, em 1953, que disse o secretário dos Estados Unidos para indicar que os Estados Unidos estavam abandonando a política de apaziguamento que seguiam havia 20 anos? Qual foi o papel do FBI na Batalha do Subterrâneo? Por que os Estados Unidos não fizeram mais para evitar a perda da Indochina francesa? Na disputa de Formosa, por que os chineses vermelhos chamaram os Estados Unidos de tigre de papel? E o que Dmitry Z. Manuilsky disse sobre a estratégia de coexistência pacífica? A decadência nas relações entre Estados Unidos e União Soviética no final da Segunda Guerra Mundial A evidência da subversão e da agressão comunistas tornou-se tão clara, próximo ao fim da Segunda Guerra Mundial, que mesmo alguns dos que haviam apostado suas carreiras profissionais na amizade dos líderes soviéticos começaram a sentir-se alarmados. Esse grupo incluía Harry Hawkins. Dentro de um mês após a morte do presidente Roosevelt, Hawkins ficou tão preocupado com os avanços que rapidamente procurou ver Stalin pessoalmente. Na época, Hawkins estava gravemente doente, restando-lhe pouco tempo de vida, mas o esforço fez dessa peregrinação final a Moscou para tentar salvar alguns dos destroços daquilo que havia ou deveria ter sido um plano mestre para a paz no pós-guerra. Quando chegou a Moscou, no entanto, Hawkins foi confrontado por um Stalin brusco e irritado. Devemos ao ex-secretário de Estado, James F. Burns, a história do que aconteceu. Stalin fez um ataque verbal incrivelmente raivoso ao modo como Hawkins havia conduzido o programa de Lendlize, que patrocinara a Rússia. O choque desse ataque pode ser melhor entendido se lembrarmos que Hawkins se considerava o melhor amigo dos soviéticos nos Estados Unidos. Ele e seus companheiros tinham gasto bilhões de dólares e arriscado uma guerra nuclear para tentar criar uma parceria russo-americana pela paz. Provavelmente, Hawkins não teria ficado mais assustado com o tratamento recebido se Stalin lhe desse um tapa na cara. Em resposta, Hawkins apontou com vigor com quanta liberdade dos Estados Unidos, por seu intermédio, haviam interpretado a lei ao enviar alimentos e outros itens não militares para a União Soviética. Stalin admitiu tudo isso, mas quase riscou tudo fora, dizendo que os soviéticos ainda assim não conseguiam perdoar os Estados Unidos por terminarem o Lendlize depois do dia da vitória na Europa. Naquela hora, parecia que nada ficaria, que nada pacificaria Stalin. Salvo uma nova rodada de Lendlize demonstrando a generosidade americana. Exceto por isso, Stalin aparentemente não conseguia pensar em nenhuma razão particular para sequer continuar fingindo que queria prolongar a amizade com os Estados Unidos. Inclusive, ameaçou boicotar a Conferência das Nações Unidas, que logo seria realizada em São Francisco. Por razões que agora parecem bastante incongruentes, Hawkins continuou a argumentar para que Stalin permanecesse na equipe e reiterou as muitas concessões, as quais ele estava certo de que os comunistas poderiam receber ao participar das Organizações das Nações Unidas. Como uma criança amuada e berrenta, Stalin assumiu um ar de relutância estudada, mas foi cedendo aos poucos. Queria que Hawkins soubesse que, ao concordar em participar da Conferência das Nações Unidas em São Francisco, estava fazendo aos Estados Unidos um tremendo favor. Finalmente, Hawkins voltou para casa, na época de sua morte. Em janeiro de 1946, já havia ampla evidência de que as Nações Amantes da Paz estavam atravessando um período violento e tempestuoso, resultante da estratégia para incluir os soviéticos como parceiros de pleno direito do mundo livre. O mundo livre perde 100 milhões de habitantes É óbvio que um dos objetivos principais da Segunda Guerra Mundial era libertar todos os países ocupados pelas potências do eixo. A Rússia estava bem consciente de que, para expandir sua influência às Nações Libertadas, particularmente as que beiravam a União Soviética, teria que agir de modo a criar a ilusão de que estas nações se haviam tornado comunistas através de sua própria autodeterminação política. Tornou-se política soviética consolidada a assumir um interesse secreto, mas muito altivo nos assuntos destes países, para torná-los satélites voluntários através de infiltrações e subversões. Em alguns países este plano trouxe resultados imediatos. Por exemplo, ele tornou Iugoslávia e Albânia satélites quase que da noite para o dia, porque os comunistas haviam capturado a liderança dos movimentos de resistência antifascistas e antinazistas durante a guerra, e assim que estes países foram libertados, exigiram o direito de reestabelecer novos governos. Mais tarde, Stalin tentou expurgar o regime de Tito, mas descobriu que este não aceitava o expurgo. Tito tirou temporariamente a Iugoslávia da órbita russa, mas manteve-se abertamente dedicado ao marxismo, apesar da generosa ajuda econômica recebida dos Estados Unidos da América. A Rússia também encontrou condições altamente favoráveis para a maquinação nos países da Europa Oriental, como resultado das campanhas militares realizadas por tropas soviéticas durante a fase final da Segunda Guerra Mundial. As forças vermelhas ocuparam toda a Polônia, a Romênia, a Bulgária, a Hungria, a Tchecoslováquia e a maior parte do que hoje é a Alemanha Oriental. A estratégia soviética para a conquista pacífica desses países antes de retirar as tropas vermelhas era incentivar a criação de governos de coalizão, incluindo apenas partidos de esquerda. Essa política dava a impressão de que essas nações tinham alguma aparência de governo representativo. O passo seguinte foi realizar manobras para que houvessem comunistas em todas as posições-chave do governo. O terceiro e último passo era forçar todas as partes a se juntar em um bloco monolítico, com os líderes comunistas assumindo o poder ditatorial completo. Através dessa manobra cuidadosamente executada, todos esses países estavam completamente subjugados em 1949. A cortina de ferro comunista caiu com um estrondo sobre todas as fronteiras ocidentais e o mundo livre viu-se completamente desligado de qualquer contato com esses antigos aliados que representavam cerca de 100 milhões de habitantes. O mundo livre perde a China com seus 450 milhões de habitantes. Nessa mesma época, as potências do mundo livre tiveram uma das mais amargas lições entre todas aquelas aprendidas em seu relacionamento com o comunismo mundial. Após lutar contra os militares japoneses por 14 anos, a China viu o final da Segunda Guerra Mundial com grandes esperanças. A guerra havia sido travada sobre a ditadura chefiada por Chiang Kai-shek. Mas seu governo nacionalista prometeram uma constituição democrática assim que a unidade nacional o permitisse. Com o fim da guerra, Chiang Kai-shek ordenou a restauração dos direitos civis e inaugurou a liberdade de imprensa. Os líderes chineses sabiam que a maior ameaça à paz era o pequeno, mas bem treinado exército de comunistas chineses no noroeste do país. No entanto, foram em frente com seus planos para uma constituição que permitiria que os comunistas tivessem representação plena, embora com a obrigação de desmobilizar suas forças armadas. Havia confiança de que um governo representativo pudesse ser organizado para todas as partes da China caso se eliminasse a insurreição armada. Na verdade, Chiang Kai-shek havia consolidado o líder comunista Mao Tse-Tung para ir à capital e ver se eles conseguiam chegar a uma solução pacífica de suas diferenças. Mal foi! Ele prometeu cooperar na criação de uma democracia, mas Chiang Kai-shek e seus assessores não ficaram de todo impressionados com sua exibição superficial de sinceridade. Chiang depois prometeu-lhe a seus colegas apreensivos que nunca abandonaria seus poderes ditatoriais enquanto não ficasse completamente satisfeito com a segurança do governo nas mãos de uma maioria substancial dos moradores. Efeito do tratado de alta na China do pós-guerra Um dos golpes primeiros nas esperanças da China para a paz no pós-guerra veio quando se soube que, em fevereiro de 1945, os líderes diplomáticos britânicos e americanos em Ialta haviam concordado em dar à Rússia extensos direitos de propriedade na Manchúria caso os soviéticos se juntassem a eles na guerra contra o Japão. Chiang Kai-shek indignou-se com este arranjo unilateral. A China nunca foi consultada e nunca deixou de cupar esse erro inicial por muito do desastre subsequente. O tratado de alta permitiu à Rússia entrar correndo na Manchúria e Coreia do Norte apenas seis dias antes da capitulação japonesa, Depois de uma ocupação russa tipicamente brutal, as tropas soviéticas fixaram suas garras comunistas neste território que os japoneses haviam industrializado extremamente, extensivamente e que era uma das mais ricas regiões agrícolas em toda a China. Na verdade, era a Manchúria que os nacionalistas estavam esperando utilizar como base para trabalhar no esforço da desgastada economia chinesa. No entanto, após a tomada da Manchúria, Stalin súbita e inesperadamente concordou em retirar suas tropas e reconhecer o governo nacionalista da China como soberano legal desse território, desde que a China reconhecesse os direitos de propriedade da Rússia na Manchúria que Stalin exigirá em Ialta. Esses direitos consistiam em metade da titularidade nas ferrovias da Manchúria e o direito de arrendar Port Arthur como base naval russa. Sob forte pressão dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, a China assinou esse tratado com a Rússia em 14 de agosto de 1945. Quase imediatamente, Chiang Kai-shek percebeu haver cometido um grave erro. O tratado não era nada mais nada menos que uma ferramenta da estratégia russa que dava redação legal aos erros cometidos em Ialta. Como Chiang Kai-shek temia, os russos operavam as estradas de ferro da Manchúria como se fossem deles. Não só criaram a base naval de Port Arthur, como proibiram arrogantemente os chineses de usar seu próprio porto de Dairen. Em vez de evacuar a Manchúria, os soviéticos começaram a pilhar toda a indústria de base da região e enviar tudo à Rússia como despojos de guerra. Isso representou um golpe impressionante para a futura recuperação econômica da China. Mas ainda mais importante do que isso foi a estratégia de atrasar a retirada de suas tropas por mais pretextos até que os comunistas chineses por vários pretextos até que os comunistas chineses pudessem chegar do Noroeste a ocupar e ocupar a Manchúria. Com a chegada dos comunistas, os russos entregaram a eles as vastas quantidades de munição e material de guerra que haviam apreendido dos japoneses. Assim, quando os nacionalistas chegaram para tomar posse da Manchúria, ficaram indignados ao descobrir que os comunistas chineses já se haviam apossado de tudo. Logo veio a guerra civil como consequência inevitável. Chiang Kai-shek tenta criar uma democracia na China. Tudo isso estava acontecendo bem no momento em que os nacionalistas tentavam preparar a China para uma forma de governo constitucional. Por sua própria iniciativa, Chiang havia estabelecido a data 5 de maio de 1946 para a primeira reunião da Assembleia Nacional da China, da qual todas as partes participariam. Mas, é claro, todo esse programa para unificar e democratizar a China foi seriamente comprometido pela eclosão da Guerra da Manchúria. Neste ponto, os diplomatas dos Estados Unidos decidiram agir. Eles haviam planejado a Organização das Nações Unidas para preservar a paz mundial e insistiram desde o início que os líderes vermelhos eram potencialmente pacíficos e não apresentavam ambições territoriais. Supondo que isso fosse verdade, eles denunciariam Chiang por resistir aos vermelhos chineses. Acusaram o líder chinês de criar novas tensões mundiais. O general George C. Marshall foi, portanto, enviado de volta à China para acabar com a Guerra Civil. O general Marshall chegou em janeiro de 1946. O que aconteceu depois disso é uma longa série de incidentes, cada um demonstrando tragicamente o erro de tentar incorporar as ideias dos revolucionários mundiais à estrutura de governo representativo. Os comunistas exigiram um governo de coalizão, mas insistiram em manter seu próprio exército particular. Queriam uma voz no governo de toda a China, mas não permitiam que o governo central tivesse uma voz nos assuntos de áreas chinesas ocupadas pelos comunistas. concordaram com o cessar-fogo e, em seguida, lançaram ataques agressivos tão logo o julgaram vantajoso. Concordaram em ajudar a estabelecer um conselho de Estado representando todas as partes e, em seguida, informaram no último momento que não participariam. Quando a data da Primeira Assembleia Nacional foi adiada para que os comunistas pudessem participar, estes usaram isso como desculpa para acusar Chiang Kai-shek de redefinir a data sem a devida autorização. Depois de um segundo adiamento, com os comunistas ainda se recusando a participar, a Assembleia Nacional foi finalmente convocada em 15 de novembro de 1946. E uma Constituição Democrática foi aprovada e adotada no dia de Natal. Mas os comunistas não queriam fazer parte de nada disso. Chiang Kai-shek convenceu-se completamente de que os comunistas nunca negociariam uma solução pacífica e estavam dispostos a dominar a China toda pela conquista militar. Também acreditava que os comunistas nunca poderiam representar os interesses chineses porque suas políticas haviam sido criadas e impostas a eles por Moscou. Era hora de demonstrar que essa análise estava correta. Mas os estrategistas diplomáticos americanos foram os últimos a se convencer. Só o fizeram após o continente chinês ter sido perdido. Além disso, Chiang não conseguiu convencer o corpo diplomático dos Estados Unidos de que tinha razão para revidar os ataques comunistas. Quando tentou recuperar o território recentemente tomado pelos comunistas, suas ações foram descritas em Washington como agressão indesculpável. Um desastre derruba um velho aliado dos Estados Unidos. Finalmente, no verão de 1946, quando os comunistas já haviam violado repetidamente o acordo de trégua, os nacionalistas decidiram contra-atacar vigorosamente e penetrar profundamente na Manchúria. Os diplomatas desesperados ordenaram que Chiang parasse, mas ele recusou. Disse que outra trégua só se daria tempo aos comunistas para se reagruparem e voltarem ainda mais forte do que antes. Também disse que sua intenção era de continuar a campanha para desarmar os comunistas à força e reduzi-los às condições de civis para que a China pudesse continuar com seu programa de governo constitucional sem o medo constante de insurreição. Esta linha de raciocínio não agradou o Departamento de Estado. Três vezes Chiang recebeu ordem para proclamar um cessar-fogo incondicional. Para ter certeza de que Chiang cumpriria a ordem, os Estados Unidos opuseram um embargo a todo o auxílio à China. Só depois que os Estados Unidos abruptamente cessaram a ajuda é que Chiang, ainda relutante, concordou com o cessar-fogo. O general Marshall afirmou Como chefe do Estado-Maior, armei 39 divisões anticomunistas na China. Agora, com uma canetada, desarmei as todas. Foi um grande benefício para os comunistas. Enquanto os nacionalistas estavam sendo contidos pela pressão diplomática americana, os comunistas reagruparam-se e prepararam uma vasta campanha que foi fatal para a China. É estranho que mesmo depois de Chiang se ter curvado contra seu melhor juízo e declarado cessar-fogo, o embargo americano não tenha sido levantado. As forças nacionalistas ficaram de braços cruzados a consumir muitos de seus suprimentos que temiam nunca mais receberem reposição. Depois, quando a maré vermelha havia começado a afogar Chiang, o Congresso acabou por forçar a aprovação de uma lei de auxílio à China, mas sua entrega não foi processada a tempo de ser de qualquer ajuda significativa. De 1947 em diante, a moral do exército nacionalista se desintegrou. Parecia claro aos líderes militares chineses que esses haviam sido vítimas de agressão comunista por um lado e da total falta de visão dos diplomatas americanos e britânicos por outro. Depois que Chiang declarou cessar-fogo incondicional, o general Marshall apelou aos líderes comunistas para reabrirem as negociações de um acordo. Os comunistas responderam, mas falaram como se fossem vencedores e fizeram exigências até mesmo com... até mesmo o general Marshall que até mesmo o general Marshall rotulou como completamente irracionais. Queriam todas as áreas ricas da Manchúria de onde havia acabado de ser expulsos e a dissolução da Assembleia Nacional, além de exigir um lugar predominante no governo de coalizão proposto. Era óbvio que qualquer esperança de acordo sob tais circunstâncias era impossível. O general Marshall aceitou esse posicionamento como uma declaração de que os comunistas não estavam mais interessados em mediação e por isso pediu ao presidente Truman para ser chamado de volta aos Estados Unidos, dando por encerrada sua missão. Voltou aos Estados Unidos em janeiro de 1947 e imediatamente foi renomeado secretário de Estado. O relatório Valdemeyer Muitos líderes do governo dos Estados Unidos estavam totalmente insatisfeitos com a nova forma como a guerra civil chinesa havia sido tratada. Por isso, no verão de 1947, o general Albert C. Wedermeyer foi enviado à Ásia sob ordens presidenciais de descobrir o que estava errado na China. Após seu retorno, ele apresentou um relatório extremamente crítico de toda a solução para a paz seguida pelo general Marshall e pelo corpo diplomático. Indicou que não só os interesses da China haviam sido violados, mas também que os próprios interesses dos Estados Unidos e de todos os seus aliados foram subordinados aos caprichos dos comunistas. Recomendou a concessão da ajuda volumosa e imediata ao governo nacionalista e previu que a situação ainda poderia ser salva se a ajuda fosse fornecida a tempo. Lamentavelmente, o relatório caiu nas mãos das próprias pessoas a quem o general Wedermeyer havia criticado. Assim, permaneceu enterrado nos arquivos por quase dois anos e só foi trazido a lume muito tempo depois, quando já era tarde demais para as medidas recomendadas. Enquanto isso, as forças do colapso moviam-se rapidamente em direção a seu clímax inexorável. Durante o ano de 1947 e o início de 48, os exércitos de Chiang e Kai-shek mantiveram-se muito bem. Mas, na última parte de 48, a falta de suprimentos e a desintegração interna da economia chinesa surtiram seus efeitos. A queda das forças nacionalistas não foi gradual, foi repentina e completa. Milhares abandonaram suas posições e correram para o sul tumultuadamente e outros milhares depuseram armas e se renderam aos comunistas chineses. Em setembro de 1949, os líderes comunistas já estavam celebrando descontroladamente sua vitória enquanto estabeleciam a República Popular da China. Logo depois, Chiang reconheceu que havia sido temporariamente derrotado e abandonou o continente, fugindo para Formosa com o que restava de seu exército. White Paper de 1949 do Departamento de Estado A queda da China livre produziu uma onda de ardente indignação em todos os Estados Unidos. Tanto líderes políticos como cidadãos leigos sentiram que, de forma alguma, um velho aliado havia sido destruído ou traído. Na época, poucos americanos estavam realmente conscientes do que estava envolvido no debate no debache, no debacle chinesa, na debacle chinesa, mas sabiam que os interesses de Chiang Kai-shek e dos Estados Unidos haviam sofrido uma derrota catastrófica. Houve uma reclamação generalizada pelos fatos. Aqueles que haviam engendrado a fatal política chinesa prepararam rapidamente um relatório projetado para justificar seu tratamento aos interesses americanos no Extremo Oriente. Esse relatório foi chamado de Relações dos Estados Unidos com a China e publicado no Livro Branco em 1949. Muitos julgaram altamente persuasivos os argumentos apresentados no documento, mas nem todos na verdade. A perda da China fez despertar os que haviam estado com o general Marshall e confiado nos comunistas até praticamente o último momento. Um deles foi um embaixador americano na China durante durante este período o doutor John Layston Stewart para um trabalho completo deste funcionário que viu a queda da China verificar 50 years em China. Randall Rousey, Nova York, 1955. Como ex-missionário na China e presidente da Universidade Iexing, não podia deixar de avaliar a queda da China como grande desastre humano. Criticou a si mesmo por ter parte nos acontecimentos e censurou seus colegas por tentarem encobrir seus erros no livro branco. O doutor Stewart declarou com franqueza que Nós, americanos, que estamos efetivando a política na China, vimos o lado bom dos comunistas chineses, mas não tivemos apeito pela vida humana. Não tivemos apeito a cuidado de notar a intolerância, o fanatismo, a falsidade e o desrespeito também pela vida humana. E outros males que parecem ser inerentes a qualquer sistema totalitário. Conservamos os significados comunistas em adjetivos como progressista, democrático, liberal, bem como burguês, reacionário e imperialista, como eles desejaram que fizéssemos. Não conseguimos perceber plenamente os resultados alcançados até agora, nem as potencialidades da democracia chinesa. Portanto, não podemos escapar de parte da responsabilidade pela grande catástrofe, não só para o China, mas também para o América e para o mundo livre. da perda da China continental. Sobre o livro branco, ele disse, eu era, na verdade, apenas um entre muitas pessoas que ficaram perplexas e cheias de apreensão com o que encontraram neste livro extraordinário. Fica claro que seu objetivo não era produzir uma história para historiadores, mas sim silenciar, selecionar materiais que haviam sido usados para estabelecer a política que estava em uso no momento. O que se omitiu foram os materiais rejeitados no restabelecimento do política, materiais que não haviam servido como base para a trabalho. Essa era a declaração e reclamação do general Wedemeyer. Os estrategistas diplomáticos não estavam dispostos a reconhecer a realidade da situação, nem de modificar sua avaliação dos líderes comunistas, mesmo com todas as evidências de duplicidade que se encontravam em todo lugar. Um acontecimento surpreendente. em 1949, havia poucas desculpas para que algum americano alerta continuasse a ser enganado pela estratégia comunista. Dúzias de espiões comunistas americanos haviam sido expostos, os principais comunistas americanos haviam sido presos pelo FBI e condenados por conspirar para derrubar o governo dos Estados Unidos por meios violentos. Will Tark Chambers, Elizabeth Bentley e mais um enxame de agentes ex-comunistas haviam aberto seus corações e os aliados ocidentais haviam gastado milhões em auxílio estrangeiro para impedir que a Rússia consumisse toda a Europa da mesma maneira como se apossara da China. A despeito de tudo isso, o Departamento de Estado patrocinou em 1949 um encontro que praticamente desafia qualquer explicação. O propósito anunciado para o encontro foi o de decidir aquilo que os especialistas acreditavam que deveria ser feito no Extremo Oriente. A reunião foi presidida por Filipe Gessup, o Departamento de Estado, do Departamento de Estado e os participantes incluíam não só funcionários do Departamento de Estado mas também convidados interessados na Ásia. O doutor John Layston Stewart estava presente e depois expressou sua profunda apreensão sobre o viés de toda a discussão. Howard Stassen também estava lá e testemunhou a maioria que a maioria dos presentes era a favor das seguintes políticas. 1. Auxílio à Europa Este auxílio deveria ser priorizado em detrimento do auxílio à Ásia. 2. O auxílio à Ásia deveria começar somente depois de um estudo longo e cuidadoso. 3. Os comunistas russos não deveriam ser considerados tão agressivos quanto Hitler nem tão inclinados a tomar medidas militares para expandir seu império. 4. A China comunista deveria ser reconhecida pelos Estados Unidos. 5. A Grã-Bretanha e a Índia deveriam ser estimuladas e acompanhar os Estados Unidos no reconhecimento dos comunistas chineses. 6. Deveríamos permitir que comunistas chineses tomassem Formosa. 7. Se os comunistas insistissem, também deveríamos permitir que tomassem Hong Kong dos britânicos. 8. Nehu não deveria receber auxílio em razão de suas tendências reacionárias e arbitrárias. 9. O bloqueio nacionalista da China deveria ser rompido e a área comunista continental deveria receber ajuda econômica. E 10. Não se deveria enviar ajuda a Chiang nem aos guerrilheiros anticomunistas na China meridional. Entre os participantes da conferência, dois homens lideraram a promoção dessas políticas, Owen Letmore e Lawrence Rossinger. Ambos acabaram por ser identificados por Luiz Bundez, ex-editor do Daily Worker, em depoimento sob juramento, como membros do Partido Comunista. Ver relatório ao Senado do Comitê Macarren, página 1049, e também o relatório das audiências sobre a nomeação de Filipe Gessup, páginas 714 a 721. Para o depoimento de Bundez, ver o relatório do Comitê Macarren ao Senado, Página 148. Mesmo que não houvesse essa identificação, a verdade gritante era que todos os participantes da conferência deveriam saber que essa lista de políticas era uma cópia a carbono da linha do partido prevalecente que viera de Moscou. Durante meses essas mesmas políticas foram marteladas em todas as edições da imprensa comunista. Era uma expressão singular do julgamento e do discernimento profissionais desses funcionários que se haviam aliado a essas recomendações fantásticas, particularmente à luz das políticas de provocação inflamante que a Rússia estava usando exatamente nesse momento para ameaçar as nações em todas as regiões do mundo. Três meses passados após essa conferência o novo secretário de Estado Dean Ackerson anunciou diversas políticas que pronunciavam a perda de Formosa e a liquidação dos nacionalistas chineses pelos comunistas. Em primeiro lugar anulou recomendação do Estado Maior das Forças Armadas de dar forte ajuda militar a Chiang anunciando em 12 de janeiro de 1950 que os itens 6 e 10 acima eram a política oficial americana. Também declarou que o perímetro de defesa dos Estados Unidos no Pacífico não incluía nem Formosa nem a Coreia do Sul. Disse que se houvesse um ataque fora do perímetro da defesa dos Estados Unidos a primeira linha de resistência deveria ficar em mãos do povo atacado. Em seguida sugeriu que apelassem à ONU. Não passava de uma declaração brutal de que os diplomatas americanos estavam abandonando Formosa e a Coreia. Esse anúncio foi um choque para muitos estudiosos do Extremo Oriente não só por se tratar de uma política que violava os interesses dos Estados Unidos mas também porque praticamente convidava os comunistas a atacarem esses aliados no mundo livre dando o aviso de que se essas áreas podiam ser invadidas sem interferência dos Estados Unidos. Demorou apenas seis meses para que os comunistas selecionassem e preparassem seu ponto de ataque. Escolheram o território praticamente indefeso da Coreia do Sul como seu primeiro cenário de guerra. O ataque comunista à Coreia do Sul Lembremos-nos de que o Tratado de Yalta permitiu à Rússia tomar a Coreia do Norte ao mesmo tempo em que os soviéticos ocuparam a Manchúria. Como em outros lugares os russos retiraram suas tropas somente quando um firme governo títere comunista se formou. No que tange a Coreia do Sul as forças americanas ocuparam o território até o paralelo 38. Durante 1949 a ONU ordenou que tanto a Rússia como os Estados Unidos retirassem suas tropas. Os russos deixaram um poderoso exército vermelho na Coreia do Norte com 187 mil soldados bem treinados e bem equipados 173 tanques grandes quantidades de artilharia e 200 aviões. Por outro lado a Coreia do Sul era uma república nova com um exército de 96 mil soldados bem mal equipados praticamente sem tanques armas anti-ataque artilharia pesada ou aviões de caça. Isso significa que nos últimos anos nos últimos fins nos últimos meses nos últimos dias de 1949 A Coreia do Sul ainda era mais vulnerável do que Formosa E os diplomatas de Washington haviam garantido que tanto Formosa como a Coreia não poderiam esperar auxílio militar dos Estados Unidos como porta-voz do continente diplomático da esquerda Owen Letmore explicou a situação Temos de permitir que a Coreia do Sul caia mas sem deixar parecer que foi empurrada por nós Um artigo completo sobre esse tema apareceu no New York Dale Compass de 17 de julho de 1949 Nas primeiras horas do alvorecer do domingo 25 de junho de 1950 oito divisões do Exército Vermelho da Coreia do Norte atravessaram o Paralelo 38 e mergulharam ao sul em direção à cidade de Seoul O presidente Syngman Rhee fez telefonemas desesperados ao Conselho de Segurança da ONU ao presidente Truman em Washington e ao general Douglas McArthur no Japão Todos os três responderam O Conselho de Segurança condenou a Coreia do Norte por violação da paz e ordenou que suas tropas retornassem ao Paralelo 38 Se a Rússia estivesse representada sem dúvida teria vetado esta ação Mas os delegados soviéticos estavam boicotando o Conselho de Segurança porque a China continuava a ser representada pelos nacionalistas ao invés de os comunistas chineses a representarem O general McArthur respondeu enquanto viajava a Coreia e relatava situação desesperadora em Washington O presidente Truman respondeu invertendo completamente a política de seus conselheiros diplomáticos e ordenando ao general McArthur que enviasse tropas americanas terrestres acantonadas no Japão para deter a maré vermelha E assim começou a guerra Durante várias semanas a situação pareceu muito sombria O general McArthur foi nomeado o comandante supremo de todas as forças da ONU Mas a princípio estas eram tão limitadas que suas posições no litoral de Pouzã eram praticamente tudo que podiam manter Em seguida o general McArthur formulou um plano desesperado Era tão difícil e ilógico que ele tinha certeza de que chegaria aos comunistas como uma completa surpresa E de fato assim foi Em 15 de setembro no meio da península coreana a marinha dos Estados Unidos junto de dois porta-aviões britânicos mais a força aérea o exército de fuzileiros navais juntaram-se para lançar uma engenhosa invasão em Inchon um ponto onde a maré de nove metros fazia um desembarque parecer impossível Uma sincronia de frações de segundo permitiu o desembarque e logo em seguida os norte-coreanos descobriram que estavam presos nas garras de um poderoso movimento militar de pista que cortava suas linhas de suprimento e rapidamente se fechava para destruir a elite de todo o exército norte-coreano que evidentemente estava concentrado no sul foi uma vitória magnífica Mec Arthur em seguida voltou seus exércitos para o norte os sul-coreanos subiram pela costa leste enquanto outras tropas da ONU subiram pela costa oeste ao fazer isso o general Mec Arthur foi obrigado a agir com base em informações obscuras em vez de direções pacíficas informadas por Washington e pela ONU por algum tempo parecia que ele poderia ser impedido de perseguir as forças inimigas em retirada para o norte em meados de outubro as pontas de lanças costeiras da ofensiva da ONU estavam aproximando-se das partes setentronais da Coreia e a guerra parecia haver terminado na prática havia a perspectiva imediata de unificar toda a península coreana e da criação de uma república democrática então em novembro aconteceu um desastre inesperado do lado norte da fronteira coreana do rio Ialo veio a primeira enxurrada daquilo que acabou por ser um exercício comunista chinês de um milhão de homens quando essas tropas começaram a entrar aos borborões na Coreia do Norte as forças da ONU viram-se sufocadas por uma grande onda de gritos fanáticos e naturezas suicidas mec Arthur disse ao Washington pelo rádio estamos enfrentando uma guerra inteiramente nova as linhas da ONU foram cortadas em tiras enquanto sua muralha defensiva foi empurrada para trás do paralelo 38 O general Mac Arthur não podia acreditar que os comunistas chineses ousariam arriscar a retaliação maciça do bombardeio atômico da Força Aérea dos Estados Unidos com esse assalto indesculpável às forças da ONU No entanto o que ele não sabia mas logo descobriu era o fato terrível de que os chineses já haviam sido assegurados por seus agentes de inteligência que os diplomatas em Washington Londres e Nova York não permitiriam que Mac Arthur retalhasse utilizando a Força Aérea Americana Mac Arthur ficaria restrito à Guerra Limitada Foi nessa hora que o general Mac Arthur descobriu que as forças pró-comunismo da ONU e os simpatizantes da esquerda do Departamento de Estado estavam afogando as políticas da Casa Branca do Estado Maior das Forças Armadas e de todos os que estavam encarregados da guerra na Coreia Descobriu que os vastos suprimentos de que ele tanto precisava estavam sendo desviados para a Europa de acordo com o ponto número 1 da Conferência do Departamento de Estado Não lhe permitiram nem seguir os jatos chineses até as suas bases nem bombardear a estrada de ferro da Manchúria que estava despejando montanhas de suprimento na margem do rio Ialo Proibiram-no de bombardear a ponte sobre o rio Ialo nil pelo qual passavam tropas e suprimentos e os próprios suprimentos e substituições foram cortados a ponto de que empreender uma contra-ofensiva tornou-se uma estratégia difícil se não impossível O golpe final veio quando os diplomatas categoricamente recusaram a oferta entusiasmada de Chiang Kai-shek de enviar milhares de soldados nacionalistas de Formosa para lutar na Coreia Durante um período de quatro meses o general Mac Arthur observou a carnificina resultante dessa política paralisante por fim não conseguiu mais se conter descumpriu uma ordem de silêncio presidencial de 6 de dezembro de 1950 e respondeu a uma pergunta escrita pelo congressista Joseph W. Martin sobre os reveses inexplicáveis que as forças da ONU estavam sofrendo na Coreia A carta do general com recomendações para a vitória na guerra foi lida no congresso em 5 de abril de 1951 e 5 dias depois o presidente Truman exonerou o Mac Arthur de todos os comandos o general o general Mac Arthur foi substituído pelo general Matthew B. Ridgway e voltou aos Estados Unidos completamente perplexo com o fim súbito de sua carreira militar foi só quando desembarcou em São Francisco recebido aos gritos e viva da primeira onda de cidadãos que os admiravam que percebeu que a doença do corpo político americano não estava em todos os seus membros mas em apenas um ponto de sua cabeça recordemos-nos de que depois da exoneração do general Mac Arthur seguiram-se mais dois anos de estagnação militar depois as audiências perante comitês do congresso permitiriam aos geneais Mark Clark George E. Stratemeyer James A. Van Fleet e ao almirante Charles Joy e outros explicar o que havia acontecido em seus comandos na Coreia todos confirmaram que os militares jamais tiveram permissão de lutar para ganhar os diplomatas haviam impostos sobre eles uma teoria chamada contenção comunista que na verdade resultou na contenção das forças de combate da ONU logo se tornou evidente que a guerra da Coreia havia sido sugerida pela mesma equipe de acordo com as mesmas políticas que resultaram na queda da China também foi revelado mais adiante que não só as maquinações de diplomatas confusos contribuíam para a semiderrota da Coreia mas também que junto aos altos funcionários em Londres Washington e na sede da ONU havia um agente secreto soviéticos para defender a linha de Moscou entre os espiões de alto nível da Rússia durante este período crítico estavam dois diplomatas britânicos Donald McLean e Guy Burgess McLean era o chefe de departamento americano no foreign office em Londres Burgess o segundo secretário da embaixada britânica em Washington ambos fugiram para trás da cortina de ferro e quando estavam prestes a ser presos pela inteligência britânica Continua no próximo capítulo Deixe seu like compartilhe e até a próxima leitura de Legenda Adriana Zanotto